Olá amigos do portal, três horas e vinte da manhã, três e vinte da manhã Caí um chusqueirinho bem fino, tô sereno e hoje eu tô saindo mais cedo porque eu vou eu vou levar umas coisas pra vender, a vizinhança tá numa barueira ali vocês tão brabos aí, olha os olhinhos aí vamos que vamos é três horas e trinta e poucos minutinhos, como é que nós estamos? estamos aqui acelerando as crianças, acelerando aqui já o dia tá bem bacana, vai raiar um dia bonito aí, tá limpo o tempo meu limpador tá ligado por causa do sereninho da madrugada, né então tá aí, tô indo lá pra Colombo, vou fazer venda hoje, né quero vender umas coisinhas agora de madrugada tô levando algumas coisas que tá parada faz tempo ali, né então quero dar uma boa desocupada ali no que tá parado e daí eu vou levar lá pra fazer um precinho ali pra galera ali, né principalmente pros revendedores agora na madrugada aí e vamos que vamos aí, em busca da relíquia perfeita sempre, domingão domingão chegou, né, a semana foi mais rápida, né, teve feriado no meio da semana aí então tô aqui acelerando, daqui a pouco voltamos direto de Colombo pessoal, quatro horas da manhã já isolei aqui, ó e só que eu vim muito cedo, hein, quatro horas da manhã e tá vazio o pessoal tá com medo de chover mas não vai chover não, tá limpo o tempo aí, ó daqui a pouco chega, galera pessoal, lojinha montada aí, ó lojinha montada aí do Leão, já vendi algumas coisas aqui já antes de pôr na banca, hein, aí, ó já vendi e tem essas coisas aqui ainda, hein já saiu umas coisaradas aí, hein, vamos que vamos já é dia de venda também, hein nossa, tem outro falantinho na frente? é, olha aqui que legal, cara ele tá com agulha, ó tá vendo a agulha ali, ó tô vendo ali só passar o dedo aqui, né, ó sim, sim aquela agulha mais fininha, né nossa, tá bem bonitinha aqui a capinha dela ó que legal e ela é a pilha? a pilha e força? não, é é só, é só, é só na energia ó lá peraí o cabo ah, é uma fonte é uma fonte de... de nove, né eu não enxergo quanto é esses coisinhas aqui? esse é trigo, você? é plástico? por exemplo, por ser plástico, também é trigo isso aí ó gradientão aí, ó gradiente funcionando, cara funcionando ele é sete quanto? pra você ficar cinquenta é oito quentos cinquenta radinho escravinho isso aí cinquenta e um cê e vintão essas coisinhas não é não é nem sete horas da manhã eu já fechei o barraco lá olha lá onde eu tava, olha lá fechei o barraco lá se eu mirou, arrematou a minha coisarada que eu trouxe vamos que vamos então, já fechei lá porque meu intuito era vender para os vendedores entendeu? e assim eu fiz eu vendi para os vendedores não, vou embora do corno aqui tá movimentado o controle é mato aqui, hein? aí 5 reais de controle o controle você precisa rapaz do céu aí, controle de rádio controle de tudo quanto é coisa quanto é frente de rádio rapaz isso aí eu tô com o freche ligado 5 reais de controle isso aí então, a hora que eu apertei aqui o botãozinho apitou lá, cara eu tô achando que isso aqui é o painel do como é que eu chamo o homem lá o Vladimir tá achando que isso aqui é do é do Putin, cara eu acho que é, cara eu apertei aqui pitou ali eu falei, ó mas não pode ele trava todos os carros olha esse é falei, aí, aí, aí fala pra você é, pra você você que gosta de objetos estranhos estranhos coisas olha lá o barreirito tá ali é, barreirito, velho tem parada dura tem parada dura ah, é, vários tudo dele nossa tonic tinoco servei pra quem quer moda de viola tá aí o Serjão Roberto Miranda trim parada dura trim parada dura de novo outro disco, né puxa até o meu cachorro já era bonito ainda aí Gaúcho da fronteira Gaúcho da fronteira esse aí Serjão também aí, ó quanto cada um? 5 reais, ó 5 reais cada um da mineira marcelena aí, ó nem mesmo não é assim? quase cantei menudo dominó isso aí, cara maravilha 5 reais cada um e os discos eles estão todos bons estão tudo bons estão tudo bons que bacana, cara isso aí, meu irmão que show que show isso aí, cara que rádio que é isso aí? debaixo é uma BC Canaria do meio um Fran um Fran show, né Léo? show de bola que legal quanto cada um, meu irmão? eu esqueço teu nome? Léo Léo, quanto Léo? 50 reloginho que bacana e essas lanternonas só tem uma ou tem as duas? tem uma só 100 reais aí, ó que coisa massa de metal, né esse aqui é do Opala 69 ao 74 não é isso? e esse aqui é a frente do 75 ao 79 isso aí o homem tem coisa bacana aqui, ó e o tempo, Adailton o tempo parece que tá querendo é, realmente aí, ó tá querendo choviscar até agora a pouco tava bem clarinho tava bem enxergado, né não pode não, Adailton é, vamos que vamos sempre, né, meu irmão olha lá a Fiorinona tá lá, ó eu já fechei o barraco tô aqui já garimpando a gente não consegue, né não consegue isso aí eu tô achando que essa feira vai dar boa hoje, hein não desistam não desistam é, isso aí, ó nem que chova isso aí é, pessoal agora são 7 horas e 22 minutinhos e tá chovendo, ó tá chovendo a galera até que veio e começou a chover veja isso seu Miro tá lavando a mão ali não precisa lavar a mão seu Miro é só pôr a mão pra cima hoje tá fácil de lavar a mão e nós estamos tomando chuva as crianças aí, ó o leãozinho tá virado no que que é aquilo hoje que eu tenho pra mostrar é chuva muita chuva vou mostrar as crianças o pessoal tava se animando aí e aí veio a chuva nesse momento tá chovendo eu tô de capa tô abraçado com o Rio de Janeiro aqui tá dentro aqui protegido o Rio de Janeiro as crianças aí, ó a galera até que veio aí mas eu tô molhando meu celular, hein mas tá bom chuva também é vida precisamos de chuva oi, rapaz tá caindo uns raio aqui aqui é descampado aqui, imagina homem leva um raio enquanto gravava cê tá louco ó, o Gêzão tá ali ó, vendendo o coxa não veio hoje ó faltou é pessoal nós tava tentando tentando e tentando e tentando e a chuva veio de novo e de novo e de novo entendeu então tá aí galera meio escondida agora há pouco limpou agora voltou de novo tá desse jeito que cês tão vendo aqui eu já tô molhado os pés molhados tô de capa mas tô molhado isso aí eu vou eu vou embora daqui a pouco já Zé Gotim é enxurrada pra lá enxurrada pra cá e nós tamo aqui gente faça chuva faça sol é por isso que nós merecemos seu like merecemos seu like merecemos seu like porque faça chuva faça sol nós tamo aqui entendeu pra buscar as melhores imagens pra vocês aí ó tá fundindo o cabecão aqui ó eu nem sei pra onde que eu tô indo as crianças tem mais nada ali ó deixa eu ver a galera indo embora e é nove horas da manhã isso aí ó mas o nosso compromisso com vocês é a gente tá aqui todo domingo faça chuva faça sol esse é o lema do portal entendeu então estamos aqui se inscreve no canal deixa seu like aqui é colombos criança aqui é colombo região metropolitana de curitiba saída para boca e uva do sul o pessoal pergunta o quilômetro que quilômetro que é eu não sei o quilômetro que é mas é um quilômetro pra cima aqui do terminal do do guaraituba entendeu então é fácil não tem erro você tá vindo pela estrada da ribeira você anda mais um pouquinho aí ó tá escuro o tempo chovendo 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 vamos que vamos eu trouxe as coisas pra vender acabei negociando com o seu miro ali o que sobrou vendi tudo pro seu miro ali e daí eu peguei e saí e garimpar então eu consegui garimpar algumas coisas depois eu vou filmar pra vocês das coisas que eu garimpei já vendi ali também vendi um deck garimpei um deck legal ali já vendi e assim a gente vai ó o barro como é que tá aqui ó quase vim de sete léguas hoje mas acabei não vindo eu fico olhando a chuva caí na vidraça é essa criança vamos que vamos embora o Mike foi embora e deixou a blusa dele aqui ó isso aí tá bom também tudo molhado me sujei com os negócios ali pé molhado chuvarada forte ó você tá louco eu vou me embora pra você que não vem na feira hoje pessoal é deixa o like aí pra nós que nós merecemos tá bom e você que vem também deixa o like aí que vai assistir esse vídeo tamo junto aí povo guerreiro povo lutador mas muita chuva nesses dias aí né tá chovendo direto e a gente não pode reclamar né a gente tem que agradecer aí né deixa que chova isso aí não tem desembaçador se eu mesmo se embora nove e meia da manhã nunca fui embora tão cedo nunca fui embora tão cedo da pedrinha mas será que não dá pra ficar mal um pouquinho oi enxurrada será que não dá pra ficar mas também acabou o dinheiro não adianta começa a chegar o fiado é hora de ir embora vamos fazer um ralinho aqui embaixo será que não vai escorregar não olha ali embaixo só os irmãos tá ali olha lá os irmãos dá o zoom editor olha lá ai ai os caras tão firmes ali os caras tão firmes ali vamos que vamos criança esse tem barraca né o pessoal que tem barraca geralmente aguarda mais guarda tempo limpar tá bom vamos descendo aqui devagarinho devagarote agora até craria um pouco mas tá chovendo isso aqui fica sempre lotado de carro hoje já não tem nada isso aí depois eu venho com o vídeo aí olha o zoom já tá puxado opa depois eu venho com o vídeo aí das coisinhas que eu comprei aí tá bom no meu garimpinho de hoje aqui direto da feira de colombo tá bom feira popular do rolo da pedrinha como queira bairro guaraituba tá bom as crianças bairro guaraituba aqui também é guaraituba né então olha tudo embaçado salve amigos do portal de retorno aqui com as coisinhas que eu garimpei hoje lá na feira foi poucas coisas hoje né e porque devido a chuvarada coisa e tal e daí eu levei umas coisas para vender vendi e comprei algumas coisas entre elas essa cornetinha aqui que falta bateria tal é uma da delta é só uma cornetinha beleza é um megafone na verdade né tá essa caixa amplificada aqui tá ela é daquelas com bateria interna é porém ela não está funcionando pode ser o o módulo dela ali o amplificador pode ser algum defeito aí tá bom é uma caixinha amplificada aí né um alto-falante de 10 polegadas aqui né é dois rádios de carro aí pra mim tá mexendo um é esse TKR aqui e um este Rio de Janeiro aqui tá bom tá até com a tampa meio aberta aqui provavelmente não tá funcionando mas serve em peças né ou pra restaurar e arrumar TKR também aí de repente está funcionando né então a caixa amplificada o megafone e esses dois rádios de carro aí então pessoal e a cerejinha do bolo é esse radião aqui ó tá bom é um radião da ABC fabricado pela ABC a voz de ouro né e vem indicação dele aqui atrás ele tá com a tampa original né ele é um ABC da a empresa é rádio e televisão ficava na rua Cordeal Arco Verde 2978 São Paulo CGC tá ali o modelo é o 6947 BP Transbras IPT 4 e Transbras IP 4 é indústria brasileira né tá aí o radião né ele vinha na força e na pilha porém ele tá sem o suporte da pilha ali né deixa eu ver se ele vinha na força também ou foi adaptado uma fonte não dá pra saber aí tá bom mas eu acredito que seja força e pilha né mas ele tá sem o suporte de pilha aí tá bom é o rádio tá funcionando tá pessoal vamos ver se não ele pega a música aqui tá na força já ó aí ó deixa eu rodar aqui ver se eu acho ver se não eu acho outra coisa aqui já foi no final achar alguém falando aí só tá esse buracinho aqui é um rádio de três faixas né ali ó ondas médias ondas tropicais andas curtas e faixa amplificada pensa a voz de ouro ali ó que massa ali um canarinho um canarinho ali com com uma com uma coroa na cabeça né que legal uma peça bem bacana tem os desgastes dele do tempo mas é um radião aí que tá funcionando né então eu pretendo deixar ali no chá que somente rádios que funcionam né então é isso aí pessoal se inscreva no canal deixa deixa o seu like deixa o seu like que vai ser muito bem é o que que eu tô falando vai ser muito bem muito bem o que vai ser muito grato você muito grato a você aí tá os amigos da feira o pessoal que gosta de antiguidade tá bom e o pessoal que pergunta onde a feira a feira fica lá em Colombo pessoal assista os vídeos aí vocês vão ver sempre eu tô dando informação de onde fica a feira na região metropolitana de Curitiba aí beleza hoje a cerejinha do bolo foi ele esse radião show de bola aqui tá bom e mais um Rio de Janeiro mais o TKR mais a caixa aqui que eu vou tá mexendo nela né isso aí se inscreva no canal deixa o seu like vamos sempre junto em buscada perfeita sempre né é eu ia falar mais um detalhe aqui é quando chove assim geralmente o pessoal não vai né o cliente também não vai daí o pessoal lá na feira faz muito negócio entre si né então praticamente hoje foi só negócio entre os próprios pessoal da feira né mas tem um outro popular e tem aqueles garimpeiros né aqueles garimpeiros que vão lá já pra comprar pra sua seu brechó pro seu móvel usado pro seu antiquário né o pessoal que garimpa justamente pra isso aí tá bom mas deixa o like pra nós aí tá não esquece do like você assistiu até aqui muito obrigado tá bom tamo junto sempre em busca da religião perfeita valeu